Michele, esse rapaz com a camisa de São Paulo é torcedor que veio de Rondônia, deixa eu só dar um salve pro Muricy Ramalho, eu tô enchei do saco de vocês, Muricy, eu não, Miller, esse aqui jogava pouco, né Muricy, tá precisando de uns 11 desses, tamo fazendo ao vivo no Brasil esportivo. Ah, e a pandemia, não pode trabalhar? Máscara, distanciamento social, tudo bem Muricy, mais ou menos, né cara? É, vamos arrumando, pouco a pouco a gente vai, não é fácil o que a gente encontrou, mas a gente realmente com bastante trabalho a gente ajeita a casa, com certeza, você não tem a dúvida. Na bucha pra você, o Crespo, teve também o seu dedo, a chegada do Crespo ou você foi só informado de que ele viria? Não tem chance, né, se tem que vir fazer o que aqui, né cara? É isso mesmo que eu te perguntei. A única coisa que eles me contrataram é pra isso, né, pra mim falar do técnico e pra mim falar de jogador, né, então é, não, eu conversei muito com ele, a videoconferência passou por mim, é claro, né, senão não tem necessidade, né, bom, primeiro que eu não ia aceitar isso, né, você me conhece, né, eu tenho que ter autonomia. Eu te perguntei pra acabar com o zum, 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 porque os boatos vão pintando, ah, o Morici foi só informado, deixa eu passar a bola pro Miller, só pra ele tabelar um pouquinho com você, Morici, de craque pra craque, né, de ponta pra meia-direita. Máscara, né, moleque? E aí, Miller, legal? Tudo bem, parceiro? Mora, então, eu como um são paulino também tô indignado com o time, né, por menos, né, exatamente, né, perder pra Botafogo, um time já rebaixado na 34ª rodada, pra mim, é uma vergonha, é porque o São Paulo é muito mais time que o Botafogo, né, é porque o Botafogo já caiu pra segunda divisão. Você acha mais ou menos quantos jogadores a gente tem que contratar? A gente, porque eu sou são paulino. Eu acho que tem que contratar, eu acho que o Reinaldo precisa de uma sombra, ele é bom jogador, precisa de uma sombra, acho que o São Paulo não tem um meia de ligação, nunca teve, né? Precisa de um nove também, né? Exatamente, né? Eu acho o seguinte, na lateral, nós temos um moleque aí que eu acho que vai surpreender, que é o Wellington, que é da base, ele tá aí, nós estamos preparando ele. Moleque rápido, né? Eu acho que chegou a vez dele agora, entendeu? Ele é muito rápido. Então, ele tem até chance de jogar, não tô me anticipando, porque eu não escalo o time, mas ele tem chance de jogar. No Paulistão ele vai jogar? Não, ele pode jogar até agora, eu acho, nesse próximo jogo. Ah, nesse... Eu acho, porque o Reinaldo, o Léo tá... Tô dando palpite aqui de torcedor. O Reinaldo expulso e o Léo Pelé, terceiro cartão. É, porque ele tá no terceiro cartão. Então, é uma coisa que é possível acontecer e é um garoto que a gente tá levando muita fé nele, né? Tá sendo feito há algum tempo já. Mas eu acho que a gente precisa, a gente precisa nas três áreas, né, Miriam? Eu acho que ele é um atrás, meio campo, atacante, um desce que pensa jogo, né? Não é difícil, mas o que acontece, Miriam, é que a nossa parte econômica tá complicada, cara. A gente encontrou um negócio difícil, entendeu? Mas a gente tá trabalhando demais. A gente vem aqui, se reúne com o Crespo toda hora, levei ele pra conhecer Cotia ontem. Eu fico conversando demais com ele, né? E é até estranho, né? Porque me parece que também me falaram do que ele... Eu fiquei indignado que ele veio sem meu pedido e também até do Zete também, pro Zero Zete no meio, né? Que não contrataram o Zete ainda. Acontece que esse é um projeto que eles têm lá em Cotia, né? Não é comigo. É outra coisa. É outra coisa, não tem nada a ver, né? Mas você me conhece, ou seja, eu não ia entrar aqui um treinador sem dar a minha opinião, porque eu fui contratado pra isso, né? Mas eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito, cara, e com pouco dinheiro. São Paulo tá numa situação complicadíssima na parte financeira. Até porque o Crespo não conhece o futebol brasileiro, né, Muricy? Claro. Aí você tem que dar as dicas pra ele, né? Então, eu converso demais com ele, né? Agora, o importante é que ele me dá abertura, né? Ele é flexível, isso que eu ia perguntar. Então, porque é o seguinte, eu como já fui esse treinador, eu tenho que chegar com calma com os treinadores, entendeu? Porque não é minha função mais. Minha função é ajudar o treinador com apoio pra ele e tudo, mas não é mais minha função. Agora, ele, ele me dá muita oportunidade pra falar de futebol com ele mesmo, porque ele pede pra mim, né? Em termos de tático, em termos de jogador, em termos de futebol brasileiro, cara, que eu conheço mais que ele. Então, essa que tá sendo a boa, eu converso com ele todos os dias. Hoje, eu quero conversar um tempão com ele, com o tio ontem também. Então, mas só que ele me dá oportunidade. Porque se o treinador não me dá oportunidade, eu não falo. Eu não procuro o treinador, faz isso, faz aqui, que não é problema meu, porque não é minha área, né? Mas eu crespo, e outra, e o mais legal dele, e isso mostrou na videoconferência, ele tá com fome, cara. Ele é um cara que tá no começo da carreira dele. Da nova geração, né? Ele é uma nova geração, ele quer, sabe, ele quer ganhar, ele tá, sabe, ele já com muita vontade, e outra, é um cara preparado, né? Ele trabalhando na Europa, é um cara preparado. Na tua opinião, como um vencedor do São Paulo, como treinador e jogador, qual que é o maior desafio do São Paulo? Desfazer de muitos jogadores que tem na Folha, ou contratar o que tá precisando? Olha, as duas coisas, as duas coisas tão juntas, não é fácil, cara, sabe, não é que tá reclamando, nem criticando alguém do passado, porque não é minha área, mas olha, não é fácil a situação, é dificílima pra nós, agora, a gente vai ter que ser muito criativo, mas ao mesmo tempo, igual eu tô falando pra diretoria, a gente não veio aqui pra ser mais um. Não. A gente não veio aqui. Se não você nem vinha, se não você nem vinha. Eu tava morando na praia, sossegado, eu não vim aqui de graça, né? Eu vim aqui pra ganhar, então, o São Paulo tá numa situação difícil, tá, mas nós vamos ter que investir em alguma coisa. Nós vamos ter que ser muito criativo, porque... Seletivo, né, Mispú? Claro, a gente tá buscando. O mesmo que nós fizemos com os técnicos, você tem uma ideia, eu entrei, eu acho que 10 técnicos. A videoconferência, 10, e cara bom, ainda mais ou menos, não. Sim, sim. Mas aí nós chegamos no Crespo, pelo que ele pensa de futebol, por tudo, né, comissão técnica, tudo. Mas, é, e jogador, nós estamos fazendo igual. Nós não podemos errar em jogador, o grande problema é esse. O Daniel vai ficar? O Daniel, ele é importante demais pra gente, né, ele é muito importante. Agora, claro, tudo tem o acerto financeiro que tem que ter com ele também, né, porque a dificuldade é enorme, né, mas é claro que ele é o nosso líder do time, nosso capitão, né, então, é, o Crespo conta com ele, o Crespo gosta dele também, que é importante que é o técnico, não sou eu, né, o importante é que quem tem que gostar agora do jogador é o técnico, né, então ele, com certeza, ele vai, ele vai, acho que, ajeitar. Agora, tudo depende das conversas, né. Moura, o Utsu vai voltar? A última, a última, a última, a última, já tem trânsito aqui, congestionamento. O Utsu tá voltando de empréstimo. Porque tem contrato, né. Claro, tem contrato, tá voltando de empréstimo. O que você acha, tua opinião? Pô, ele foi meu jogador, eu que trouxe do Botafogo, né. Se a gente, porque é o seguinte, a gente só tem um volante, que é o Luan, a gente não tem outro. Quando o Luan sai, a gente fica sem. Essa é a opção que eu dei pro Crespo também. E aí, ele também, todo eu tenho a liberdade de buscar alguém, porque ali nós precisamos de alguém. Mas o Utsu é nosso. Então, nós vamos deixar ele voltar e aí nós vamos resolver com o Crespo o que ele pensa. Beleza. Ah, não acredito que travou.